Lição 62. Não temos novidades. Temos um compasso 2x4, então chamamos de compasso binário simples. Temos o estacato, colcheias ligadinhas, né? Podemos escrever tanto colcheia ligada como desligada, não tem diferença. Certo? Vamos lá? Eu conto até 2 e iniciamos. Aqui está o Dó central e o dedo 5 vai para o Dó mais grave. 1, 2. Certo? Lembrando que o estacato está na mão direita. Mão esquerda faz tudo ligadinho. Certo? Repita várias vezes. Tchau. Obrigado.